Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar a hora da escola Botar toda alegria Que couber no bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar e dançar e cantar Olá, meus amores! Estamos aqui hoje, olha que lindo, gente! Quanta coisa gostosa, tia Sandy ama a banana! E hoje a gente vai falar sobre o mês de julho da nossa agenda, tá certo? Mês de julho a gente vem falando sobre receita Então hoje a tia Sandy trouxe a receita da vitamina de banana, tá certo? E para isso a tia Sandy trouxe bananas, já cortadinhas Trouxe água, trouxe o açúcar, trouxe o leite e trouxe o chocolate em pó, certo? Então vamos aqui, o liquidificador, né? Que é a peça fundamental para bater a nossa vitamina, tá certo? Tia Sandy vai fazer essa receita com vocês Mas, ao fim do vídeo, eu vou pedir algo a vocês Prestem muita atenção, tá certo? Então vamos... Primeiro a tia Sandy vai colocar as bananas, tá certo? Aqui a tia Sandy cortou quatro bananinhas Tia Sandy vai botar agora Três colheres de leite, tá certo? Três colheres de leite Tia Sandy vai colocar uma colher de açúcar Não muita açúcar, tá certo? Gente, na comida vai ficar muito doce, tá certo? Tem que ser um açúcar regulado Qualquer coisa pode substituir pelo pelo, tá certo? Tia Sandy vai colocar, aliás, duas colheres de chocolate, né? Para quem gosta de chocolate, coloca mais um pouquinho, tá certo? Então agora a tia Sandy vai colocar água, tá certo? Tia Sandy vai colocar dois copos d'água Então agora a tia Sandy vai colocar outro copo d'água, tá certo? E agora a gente vai bater no liquidificador, tá bom? A gente tampa Prestem muita atenção Que pra fazer qualquer receita com a ajuda da mamãe, tá bom? Não passa sozinho Vamos lá Deixa bater no leite 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 Será que essa vitamina de Tia Sã está gostosa? Eu vou provar, eu vou experimentar para ver se está gostosa. Hum, o cheiro está muito bom, viu gente? Sim, uma dica, coloque gelo que fica muito bom, viu gente? Vamos ver se está boa a vitamina de Tia Sã. Deixa eu colocar aqui. Hum, e agora vai ser a vez de vocês experimentarem a minha vitamina, tá certo? Hum, vocês gostaram muito da minha vitamina daqui. Voltou vazio, uau! Então agora vejam só, vai ser a vez de vocês. O que tal fazer uma vitamina, um bolo, uma torta? Você decide, tá certo? Estão lá passando o amor, já viu alguém que foi assim? Decida o que você vai fazer. E vá fazer com a ajuda da mamãe, tá certo? Mamãe, filme. Envie o vídeo para a Tia Sã. E a minha casa estará de portas abertas para receber meus recetinhos de vocês. Um beijo bem grande, meus amores. Livros divertidos, historinhas vão me contar. Um belo castelo de massinha eu vou montar. Minha professora, ai a minha professora é tão especial. Me ensina tudo o que o universo tem pra mostrar.